Olá a todos, aqui é o vídeo do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 20 de nove de 2020, vamos falar de lua, planetas e sempre no final, um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas, todas as notificações. Tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas. Então bora para mais um, o céu de hoje. Melhores alvos da noite, bora falar logo deles. Como está sendo nas últimas semanas, Júpiter e Saturno são um dos melhores alvos da noite, Mas hoje a gente vai ter também a lua. A lua está em uma porcentagem bem legal, 16,2%. Nos próximos dias vai melhorar ainda mais, mas nesse período que a lua está com essa baixa porcentagem, é incrível para tirar fotos, observar a lua, vai ser show. Se você não conseguiu observar ainda Júpiter e Saturno, ainda está dando para observar eles no início da noite. Se você quiser observar Marte, Marte vai estar aparecendo mais ou menos às 19h27, com 96,9% iluminado, e Vênus lá para as 3 horas da madrugada, com 68% iluminado. No céu, no início da noite, também tem Mercúrio, que vai estar super baixo, super baixo. Não vai ser muito legal, mas já vai estar no céu também no início da noite, com 74,8% iluminado. Como eu tinha falado, lua já no céu no início da noite, com 16,2% iluminado. O objeto de céu profundo da noite, hoje uma nebulosa que é incrível, já teve aqui no objeto do céu profundo da noite, muitas semanas atrás, é Messier 16, M16, que é a famosa nebulosa da águia, que é um alvo fantástico para a astrofotografia, que vai estar no céu no início da noite também. Uma estrela que vai estar no início da noite, que a gente também já falou em outros, foi também a estrela da noite, algumas semanas atrás, é a estrela Spica, que vai estar no céu no início da noite. A pergunta do dia, a gente traz uma estrela que teve na estrela da noite, alguns dias atrás, é a estrela Hegel Kent, que ela vai estar no céu no início da noite. A ideia é que você busque no Google, em livros, e mande aí nos comentários, qual é a constelação que fica, a estrela Hegel Kent. E é isso, pessoal, já deixei seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas, todas as notificações, tem vídeo todo dia, todo dia às 13 horas. Melhores alvos da noite, planetas, Júpiter e Saturno, e Lua, vai ser incrível. Valeu, pessoal, boa observação, boa astrofotografia hoje. Valeu.